Nakota Ouro, Banco Honda, Mercedes-Benz e Toyota, Nakota Carro, Caminhão e Moto, Audi, Kaoa, Hyundai e Subaru, Citroën, FCA, Ford, MAN, Volkswagen e Caminhões, Nissan, Renault, Volkswagen. Você vai saber e ver quem foram os vencedores do Top Car TV 2016 que está completando 15 anos. Foi eleito de 12 da categoria do prêmio Top Car TV, 10 da categoria do prêmio Top Drag TV e 10 da categoria do prêmio Top Moto TV. São 30 jurados, sendo que 19 com programas de TV, 27 com sites, 22 que estão no YouTube e 9 com programas de rádio. Tudo começou à tarde, no dia 29, das 16 às 19 horas, o quinto fórum Top Car TV, cujo tema foi inovação digital. Na verdade, não foi uma palestra, foi uma aula magistral ministrada pelo pessoal do Google e do YouTube. Eles ensinaram aos participantes a forma correta para se ter visibilidade, como se monetizar. Às 18h30, os 30 membros do júri votaram nas três categorias do Top Car TV 2016. E foi uma festa. Logo depois, voltaram para a aula. E só terminou às 19h. Às 20h, como sempre fez nesses 15 anos, o prêmio Top Car TV escolheu dois homenageados. O homenageado do ano é sempre um profissional que prestou ou presta grandes serviços para a categoria de profissionais da imprensa. Os homenageados deste ano foram a Anfave, que está completando 60 anos, representada pelo seu presidente, Antônio Megali. E o segundo homenageado foi a Mercedes-Benz do Brasil, empresa que também está completando 60 anos. A noitada de premiação começou com o segundo prêmio Top Moto TV 2016, e que você vai conhecer agora. Melhor performance empresarial. Melhor montadora. Honda Motos. Melhor comercial de TV produto. Honda Motos. Melhor Moto Street. Honda CG 160. Melhor scooter. Honda PCX 150. Melhor moto trail até 500 cilindradas. Honda XXR 300. Melhor moto big trail. Triumph Tiger Explorer 1200. Melhor moto custom. BMW R90T. Melhor moto knackered. Yamaha MT9. Melhor moto esporte. BMW S1000RR. Melhor moto esporte touring. Estradeira. Harley Davidson. Ultra Limited. Nas categorias premium Top Track TV, os vencedores foram. Melhor performance empresarial. Melhor montadora. Mercedes. Melhor executivo de montadora. Roberto Leucini. Mercedes. Melhor comercial de TV varejo. Man vire a chave. Melhor comercial de TV produto. Mercedes. Nova linha Artego. Melhor caminhão semileve. Ford F350. Melhor caminhão leve. Kaoa HR. Melhor caminhão médio. Ford Cargo 1723 Torx Shift Collector. Melhor caminhão semipesado. Ford Cargo Torx Shift 2429 6x2. Melhor caminhão pesado. Ford Cargo 2429 6x4 Torx Shift. Melhor caminhão extra pesado. Mercedes Actros 2651. A terceira e última premiação, encerrando a noite de festa do mercado automotivo brasileiro, foi a do 15º Prêmio Top Car TV 2016. Melhor performance empresarial. Melhor montadora. Audi. Melhor executivo de montadora. Steve Sandangelo. Toyota. Melhor comercial de TV varejo. Renault. Girou, ligou, ganhou. Com Wesley Safadão. Melhor comercial de TV produto. Volkswagen. Jetta TSI. Melhor comercial de TV internet. Nissan. Perseguição. Melhor ação de responsabilidade social. Toyota. Costa dos Corais. Melhor picape do ano. Fiat Toro. Melhor carro importado. Audi A4. Melhor utilitário esportivo importado. Nissan Kicks. Melhor utilitário esportivo nacional. Audi Q3. Melhor carro nacional até R$ 60.990. Chevrolet Onix. Melhor carro nacional acima de R$ 61.000. Honda Civic. E assim foi a festa de 15 anos do mais importante prêmio automobilístico de mídia, TV e internet do Brasil.